Direita 4 longa, 60 sobre longa, esquerda 6 e direita 5 longa sobre alto, continua após saída, entrar com cuidado, esquerda 6 após saída, esquerda 3 pelo portão água, esquerda 4 O que é isso? 50 após saída, esquerda 6 sobre lomba, 100 após baia, alto esquerda 4, sobre direita 6 pelo meio sobre alto sobre direita 6 130. Alto direita 6, virar esquerda 3, pecha para 2 após saída. Cuidado, direita 6 sobre salto 60, direita 6, cuidado, esquerda 6, alto lomba, alto direita 6, esquerda 6, direita 6 sobre alto 110 sobre depressão. Cautela, direita 4, longa, non corta, fecha para 3, no alto, curva e... Cautela, virar direita 3, fechada sobre curva emediata de 90 graus. Cautela, direita 3, fechada sobre curva emediata de 90 graus. Cautela, direita 6 sobre esquerda 6, sobre direita 3, longa, virar esquerda 3, média alto, possível salto. Cautela, direita 6, alto 80, descida virar 90 graus à direita. Cautela, direita 6, alto 80, descida virar 90 graus à direita. Sobre direita 3, sobre esquerda 2, longa APC, cuidado, todas as direitas 580 pela depressão. Sobre direita 3, sobre alto 60, manter a esquerda no alto, direita 4, não cortar 60. Direita 4, longa, não cortar todas por dentro. Direita 6, média sobre alto, cautela, manter a esquerda no alto, descida sobre direita 4, longa, sobre esquerda. Sobre esquerda 6, sobre lomba, sobre direita 4, continua sobre alto. Sobre esquerda 6, 60, após saída. Virar esquerda 1, 40. Virar direita 2, não cortar tampagem negativa. Sobre esquerda 6. Sobre esquerda 3, longa, não cortar. Sobre. Sobre direita 3, direita 5, direita 5, longa, sobre esquerda 6, longa no alto. Sobre direita 5, direita 5, longa, sobre esquerda 6, longa no alto. Sobre direita 4, 40, portão. Direita 6, 40. Esquerda 6. Sobre direita 3, longa, 40. Direita 5, continua por dentro, sobre alto, fecha para... ... ... Esquerda 6, 40, longa. Direita 3, longa, avó, saída sobre esquerda 6. Esquerda 4 longa pelo meio, com caudela mantida direita, sobressalto, esquerda 6, sobre direita 3, esquerda 6. Esquerda 4 longa, com caudela mantida direita, 1 longa 60, para 1 alto 60, até chegar. Tchau, tchau.